Bom, eu sempre fiquei muito curiosa em saber a vida dos cavalos marinhos. Eu vi poucos, mas nos aquários eu vejo e fico muito feliz porque eles são pequenos. Aqui eu estou falando de cavalos marinhos de 10 centímetros. Esses peixes, assim como os cavalos, eles têm o pescoço curvo e o focinho apontado para baixo. Por isso, são chamados cavalos marinhos. Existem cerca de 40 espécies de cavalos marinhos no mundo. De tamanho e de cores diferentes. Eles podem medir de 13 a 10 centímetros. A maior curiosidade desses animais é a forma como eles se reproduzem e se relacionam. Além de ser monogâmicos com os cisnes, ou seja, escolher um único parceiro por toda a vida. No caso dos cavalos marinhos, quem é engravida é o macho e não a fêmea. Depois do acasalamento, diga-se em passagem, os casais de cavalos marinhos praticam todos os dias, como as tartarugas, o macho carrega cerca de 300 ovos e filhotes numa bolsa externa por dois meses. E na hora de parir os bebês, cavalo marinho, ele pode ter até 12 horas de contrações para expelir os ovos. Dos 300 bebês cavalos marinhos que nascem, quase nenhum sobrevive, porque eles são comidos por peixes maiores. E por conta da pesca predatória e da destruição dos biomas onde vivem, que são os recifes de corais, manguezais e as gramas marinhas. Eles são conhecidos também como camaleões do mar. Os cavalos marinhos têm habilidade enorme para mudar de cor, para se defender. O adulto pode se alimentar entre 30 e 50 vezes por dia. E seus bebês comem até 3 mil partículas orgânicas, geralmente camarões, em um único dia. Espero que gostaram desse vídeo. Então, se gostaram, curta, compartilhe e não esquece de ativar o sininho para receber as novidades. Eu estava muito curiosa desses cavalos marinhos, né? Agora você sabe, eu também. Um beijo!